A gente briga Diz tanta coisa que não quer dizer Briga pensando que não vai sofrer Que não faz mal se tudo terminar Num belo dia A gente entende que ficou sozinho Vem a vontade de chorar baixinho E o desejo louco de voltar Você se lembra Foi isso mesmo que se deu comigo Eu digo orgulho e tenho por castigo A vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse Naquele dia o que sei Agora Eu não seria este ser que chora Eu não teria perdido você Se eu soubesse Naquele dia o que sei Agora Eu não seria este ser que chora Eu não teria perdido você Se eu soubesse Naquele dia o que sei Agora Eu não seria este ser que chora Eu não teria perdido você Se eu soubesse Naquele dia o que sei Agora Eu não seria este ser que chora Eu não teria perdido você Eu não seria este ser que chora 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 Eu não seria este ser que chora